Parabia que a segunda maior causa de separação entre os casais é a questão do dinheiro, é a questão financeira. A primeira é a traição. E quando eu me refiro a dinheiro, eu não estou apenas me referindo à questão do gerenciamento das contas, que é também um aspecto importante. No entanto, o que me parece a questão essencial sobre o dinheiro são as crenças. São os valores que cada um tem em relação ao dinheiro. E isso permeia praticamente toda a nossa sociedade. Eu gravei um vídeo recentemente falando da influência da interpretação do Evangelho, das Escrituras Sagradas, de que o dinheiro é uma coisa negativa. E eu acredito que isso é algo muito negativo, na verdade, essa interpretação. Porque o dinheiro, na sua essência, é apenas algo que foi criado para facilitar os intercâmbios comerciais. Ele não tem um valor se é bom ou se é mal. Claro que uma pessoa que é desonesta, ela pode usar a sua desonestidade para usufruir lucros indevidos, para agir de uma maneira indevida, mas isso não é um problema do dinheiro. Isso é um problema do caráter da pessoa, é um problema dos valores da pessoa. Da mesma forma, uma pessoa que tem a consciência espiritual, ela vai usar esse dinheiro de forma a promover o bem para ela, vai se cuidar, vai ajudar, enfim, vai educar bem os seus filhos, vai cuidar da sua saúde, e tem o potencial de contribuir para o mundo melhor. Então, perceba que o dinheiro em si, ele não é mal nem ruim. Ele não é mal nem ruim. Eu falava nesse vídeo que eu gravei que como é que você não vai amar aquilo que é fruto do seu trabalho justo, honesto, e que gera benefício para você e para o mundo inteiro. Então, não há nada de errado de você amar o dinheiro também. Agora, cuidado para você não amar o dinheiro, eu acredito que essa frase foi construída no sentido de você ser uma pessoa submissa, arrogante, prepotente, ou seja, o dinheiro passa a governar a sua vida. Isso aí é uma desconexão. Mas aquilo que é fruto do nosso trabalho, sim, nós devemos amar, por que não? Aquilo que é construído de forma honesta, eu vou odiar uma coisa que eu ganhei honestamente, que eu usufruí fruto do meu trabalho, honesto, que gera benefícios a muitas pessoas, entende? Então, isso não tem sentido, você cria um conflito, você gera uma riqueza e essa riqueza é uma maldade nas suas mãos, como é que você vai conviver com isso? Como é que você vai ter paz? Como é que você vai prosperar? Se o que você gera é uma coisa ruim, faz mal, como é que isso funciona? Veja que isso é uma incongruência, né? Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque esse é um tema que eu vou aprofundar na maratona que eu estou preparando, Novo Salto Quântico. Eu convido você a participar, vou dar um curso completo ao vivo, pela primeira vez, é um dos frutos dessa pandemia, vou dar um curso para o mundo inteiro, quatro dias, é um curso para quem está buscando transformação. E percebendo o que aconteceu no Congresso de Sexualidade e Relacionamento, onde eu cheguei a essa conclusão, através de um grande desesperto, o dinheiro é a segunda e maior causa de separação. Eu vou trazer exatamente um conteúdo muito profundo sobre isso, essa reflexão para tirar, limpar essas memórias de crenças limitantes, porque enquanto você estiver achando que o dinheiro é uma coisa negativa, é difícil você prosperar. O dinheiro vai mais criar conflito em você, vai mais gerar repulsa, e vai gerar pobreza, vai gerar falta de prosperidade, visão pequena das coisas, e sobretudo conflito, culpa, que é exatamente isso que acontece quando as pessoas trazem essa interpretação. Então, eu convido você a participar da maratona, é um investimento para a sua vida, convide quem você for, quem você quiser, da sua família, dos seus amigos, se prepare, porque eu vou trazer um conteúdo muito profundo, e vamos também aprofundar essa questão da relação com o dinheiro. Eu aguardo você. Até lá.